Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, eu apresentarei a divisão de 362 por 12. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nesta divisão, 362 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 12 é o divisor, isso significa que realizaria a divisão em 12 partes iguais. A gente começa olhando para o primeiro algarismo do dividendo, temos aqui 3, que é menor que 12, então ainda não começo. Pego mais um algarismo, formou-se agora o número 36. Como ele é maior que 12, já dá para começar numa boa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 12 dá pertinho de 36 sem passar? Veja que 3 vezes 12 é igual a 36. Sendo assim, o número procurado para começar é o 3. 3 vezes 12 é igual a 36, eu escrevo aqui e faço uma subtração fácil, porque 36 menos 36 é 0. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso esse 2 aqui. Formou-se 0, 2. O 0 à esquerda eu ignoro, penso apenas no 2. E faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 12 dá pertinho de 2 sem passar? Veja que 1 vezes 12 é 12 que passa, então o número procurado é o 0. Escrevo 0 no quociente. 0 vezes 12 é 0, escrevo aqui e faço uma subtração fácil, porque 2 menos 0 é ainda 2. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, mas não tem algarismo visível para baixar. Isso significa que nessa divisão, o quociente inteiro é 30, eu vou anotar bem aqui, e o resto é 2. Aqui está. Por exemplo, se você quiser dividir 362 livros igualmente entre 12 escolas, cada escola recebe 30 livros e há uma sobra de 2 livros. Para verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto dessa multiplicação e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você deve encontrar um valor igual ao dividendo, se a continha tiver sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor do que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, o resto foi 2. Já que ele foi diferente de zero, dizemos que 362 não é divisível por 12, ou de forma equivalente, dizemos que 362 não é múltiplo de 12. Para continuar com a divisão, você vai obter agora um quociente decimal. Você vai colocar a vírgula aqui. Como não temos algarismo visível para baixar, a gente baixa o zero, formou-se 20 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 12 dá pertinho de 20 sem passar? Veja que 2 vezes 12 é 24 que passa, então o número procurado é 1. Uma vez 12 é apenas 12. Eu escrevo aqui e faço uma subtração fácil, porque 20 menos 12 é 8. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, mas não tem algarismo visível para baixar. Eu já coloquei a vírgula, então eu baixo zero. Formou-se 80 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 12 dá pertinho de 80 sem passar? Veja só, repare que 7 vezes 12 é 84 que passa. Então o número procurado é o 6. 6 vezes 12 é apenas 72. Escrevo 6 no quociente. 6 vezes 12 é 72. Eu escrevo aqui e faço uma subtração. 80 menos 72 é 8. Se você quiser continuar com a divisão, você vai baixar o zero, vai fazer a perguntinha e vai determinar o próximo algarismo aqui do quociente. Eu mesmo vou me contentar com esse quociente aproximado. Eu vou dizer que 362 dividido por 12 é aproximadamente 30,16. Esse resultado está correto até a ordem dos centésimos, porém ele é uma aproximação. Por exemplo, se você quiser dividir 362 reais igualmente entre 12 pessoas, cada uma recebe 30,16 e há uma sobra de 8 centavos. 8 centavos não podem ser divididos igualmente entre 12 pessoas no nosso sistema monetário. Está na hora de dizer que esse vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau!